Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RIC2015. Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Batman Arkham Knight. No último episódio, ou nos últimos episódios, andámos a tentar reanimar ou, digamos, a descobrir raízes de... What the hell? O que é que se passa ali? De antigas árvores mortas da Poison Ivy, para que ela consiga, através dessas árvores, conseguir criar um antídoto para o Poison que o Scarecrow está a querer lançar pela própria cidade. O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos começar, talvez, por limpar a cidade, esta parte da cidade, do último carro que falta, que é na Bleak Island. Parece-me que só falta um carro. Deixem-me ver onde ele está. Está ali à frente. Vamos até lá. Vamos ter com ele. Vamos tentar eliminar o último carro. Não falta muito. Falta só apenas um último carro para conseguirmos eliminar. Vamos até lá. Está perto do quilómetro e depois vamos para a missão principal. Amiguinhos, eu fiquei com noção depois do meeting. E muitos de vocês curtem a série Batman Arkham Knight. Eu também gosto. E a série está bem porreira. Não tinha era a noção que tantos inscritos curteu. Tive a noção que quando fui abrir, digamos, as prendas do próprio meeting, vocês me deixaram, deixaram muito feedback relativamente a isso. Rick traz Batman. Rick adora Batman. Mandaram-me desenhos do próprio Batman, entre outras. Muito obrigado a todos, amiguinhos, pelo fantástico apoio que vocês têm deixado. E bora lá deixar o like-zão maravilhoso para dar aquele apoio maravilhoso ao Zé Rick. Não se esqueçam que o Rick está de férias e precisa do vosso apoio, amiguinhos. Em todos os vídeos para ajudar a partilhar. Bora atrás do carro. Vamos tentar eliminar este carro que está aqui. Wow. Dá para aqui, portanto, nunca mais acabam. Vamos quase eliminar este César. Agora só destruir aqui este carro. Dá para o peito, menos um. Devia, 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 devia. Para partir isto tudo, está aí a mexendo acertados. Entretanto, estamos a ser seguidos aqui por três automóveis. Dos, digamos, dos bandidos que andam aqui em Garden City. E vamos acabar por destruir este carro que está aqui à frente. É o que nós vamos fazer agora. Mas ele está com uma, digamos, com uma... Uma proteção muito agressiva. Eu vou ter que eliminar estes gajos. Já está. Este já foi. Ok. Vamos aqui à frente. Só falta este aqui e o outro. Calma. E... Está perfeito. Umba! Menos um. Acho que já só falta o carro principal. Vamos até lá, bingos. Bora. Bora. Vamos atrás dele. Usar talvez o mito. Seria boa ideia, não? Para te aproximar a este. Isso, piquezão. Bora atrás dele, desse bandido. Bumba! Deve faltar muito pouco. Olha, meu, também só para baixo. Olha, ele mandou só para baixo. Sério? Bora, bora. Nitro, 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 nitro. Atrás dele, atrás dele. Que é para não deixar fugir. Bora, 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 bora. Isso, o gajo vai subir. Não, vai subir. Não, não levas nada daqui. Sabes disso. Ai, arreio que desvia-te mesmo. Deixa de ser maluco. Ai, outra vez. Está forte de me acertar. Isso, vai ser muito delicado. A gente conseguiu destruir este gajo, não é? Vai ser bem delicado. Aí, não pinhas a mira em cima de mim, meu. Vai-te lixar. Bora. Tomas a mira não faz em cima dele? Bora. Isso. Já está? Bora. Olha, não disparou, mano. Saiu da mira. E o gajo não para quieto, Zé. E não consigo disparar, mano. Não consigo disparar. Bora para cima dele. Vem cá, anda. Sério. Está bem. Não consigo disparar. Não consigo acertar no gajo. Sério? Estes gajos cada vez são mais difíceis, meu. É agora. É agora. Toma. Já deve faltar pouco. Já deve faltar pouco. Já deve faltar pouco. Bora, 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 bora. Isso. Vem. Está feito. Já não era sem tempo libertarmos esta parte da cidade. Vamos lá ver como é que estamos aqui em termos de... Já, está feito. Desde lá da cidade. Só falta mais três em Fondors Island. Eu depois, no futuro, quando vier de férias, a ver se faço uma livezinha, a fazermos algumas missões secundárias. Vamos agora perceber o que é que temos para fazer como missão principal. Alfred, estou indo para o Movie Studios. Prepara a análise do Arkham Knight Stronghold. Ok, vou até o Movie Studios. Bora. Vamos até lá. Siga. Vamos até lá. Bora, bora, bora. Uuuu. Ui, Rick. Tu és muito ninja, mas nem sei mais cheiras com alguém bem, né? Bora, 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 bora. Isso. Calma, estamos lá a chegar. Estamos lá a chegar. Vamos até lá. Estamos cá já. Ok. Vamos até aos Movie Studios tentar perceber o que é que se passa aqui ou o que é que nós vamos fazer. Just think. Robin está lá agora, agora, planejando sua vida com a Barbara. Provavelmente pensando em uma coisa para todos os pequenos rugbats que eles terão. Que sorte de garoto. Ela é tão bonita. Ainda só um pequeno, pequeno, no lado de morto, para o meu gosto. A minha pergunta é muito simples. O que é que o Robin veio para aqui fazer sozinho? Eu não tinha que vir para aqui sozinho. Vamos ver o que é que nos espera lá dentro. Vamos ver o que é que nos espera lá dentro. Vamos até lá. Ok, estamos a entrar e agora? Vamos ter que apertar aqui este botãozinho. Vamos usar o elevador até lá abaixo. Ok. Vamos ver o que é que você vai dizer. Sir, como você vai dizer o que é que você vai dizer o que é que você vai dizer? O que é que você vai dizer? Você vai ser devastado. Ele poderia fazer algo que é perigoso. Eu não. Não ainda. Eu preciso que ele se concentra no cura. Sir, foi ruim para manter a abdicção de Miss Gordon. Mas isso? É errado. Como é lógico, Batman. Tu não podes também sacrificar os teus amigos. O Gordon é teu amigo. Diz-te sempre que nós nos lembramos de Batman. Eu acho que ele merece a verdade, Zé. Ele merece que tu lhe digas a verdade sobre a filha. Tu viste a filha dele morrer à tua frente. Foi baleada. Ok. Vamos até aqui ao tal teatro, ao tal laboratório para tentar perceber o que é que se passa. O Robin já cá está. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Vamos usar o Batcomputer. Nós não podemos, senhor. O Irlanda é protegido por duas torres de radar conectadas com uma long-range-missile-launcher. Você não poderá ter o Batwing, ou, de fato, o Batmobile, em algum lugar perto de lá. Eu posso destruir as torres de radar no chão, se pudermos encontrar uma maneira de desistirar os drones, protegerá-los. Bem, há uma possibilidade. Eu identifico um drone especial que parece que está funcionando como um relé-hubo, 管ando todas as comunidades. Se eu puder pegar a mão na drone, há uma possibilidade de revertir os protocolos de segurança e dar-lhe uma janela para retirar as torres de radar. Uma possibilidade, talvez, senhor. Mas parece que é perigoso. Muito perigoso. É a única maneira. Eu vou manter você atualizado. Eu ainda não ouviu de Barbara. Confira-me, Robin. Ela está bem. Eu preciso que você se concentra no cura. Você não precisa fazer isso de forma própria, Bruce. Eu posso ajudar você. É sob controle. Nós precisamos aquele antídoto. Estamos chegando lá. Não será longo agora. Olha, se você precisar de ajuda, você sabe onde me encontrar. Bom, pelo que eu percebi, nós temos que usar o nosso Batwing para fazer um scan sobre a cidade. Só que aquela parte da ilha é protegida por três radares que identificam tudo o que é estranho a voar e estão ligados a um, digamos, a um missile launcher, um lançador de mísseis, e vai acabar por destruir aquilo. Eu vou ter que me dirigir a pé até àquela zona para tentar conseguir eliminar os radares. Mas esses radares também estão a ser protegidos por drones. E parece que há um drone principal que comanda aquilo tudo. Eu vou ter que achar esse drone e tentar eliminar esse drone. Deixem-me lá falar com ele. Acabámos por mentir, não dissemos a verdade sobre a Bárbara, mas ok, vamos nos pirar daqui e vamos até à nossa missão. Vai-te lixar, Joker. Estou cheio de Tobiri. Estou cheio de Tobiri. Aparece-se de todo lado, tu, mas é um chato do caralho. Já brutal, esta cena está muito bem feita. O Joker aparecer apenas na nossa carola. Por causa do tal evento. Falar nele. E parece-se que você realmente acredita nessa cura, não-sensão. Oh, Bruce. Olhe sobre a cura. Você só concentra-se em tirar o Arkham Knight. Vai ser a sua canção de Swansong. A última boa coisa que você nunca vai fazer. Bom, vamos embora, amiguinhos. Não, mais cá fora. Sério? Não vais falar agora, vais? Outra puta de um sopo de mate. Bom, bora. Vamos até lá, amiguinhos. Temos que ir até ao nosso objetivo. Vou ter que ir a pé, mas eu acho que até parto consigo. Deixa-me ver se dá. Será? Já está aqui. Vamos embora. Acho que consigo ir lá até bem perto de carro. Ali a partir de determinada fase, é que eu já não consigo fazê-lo. Vamos até lá, vamos tentar eliminar os tais radados. Para que o nosso Petwing consiga entrar lá naquela posição ou naquele spot. Pelos vistos, vamos para a próxima ilha. Próxima ilha onde temos mais objetivos secundários. Olhe ali, olhe lá, à direita. Vamos ver ali a aparecer em cima. Estamos na nova ilha já. Vamos ver ali a aparecer em cima. Vamos ver ali a aparecer em cima. Vamos ver. Vamos até lá, estamos bem perto do nosso objetivo já. Ok. Já não conseguimos sair daqui, pelo que me parece. Vamos tentar perceber por onde é que é para ir. Onde é que está o nosso objetivo? Está ali à frente, ok. Bora, vamos até lá. Vamos tentar perceber. Vamos ali até bem perto. Aproximar-nos um bocadinho mais. Tem aqui uma série de scans. Eu tenho que perceber onde é que está o tal scan. O que é isto? Não sei. E é aqui por baixo que nós temos que ir, será? Ou é ali? É ali. Só que isto está cheio de drones. A minha pergunta é, como é que eu vou conseguir eliminar estes drones? Eu não vou conseguir entrar aqui até lá, que eles vão me topar, não é? Isto tinha por cima que está a apontar para os céus. Eu acho que o drone é aquele que está ali. Será que eu consigo? Não, não consigo. Como é que eu vou conseguir eliminar o Coorses? A minha pergunta é, como é que eu vou conseguir eliminar o drone? Ou os drones? Isto está cheio de lasers. Olhem para isto. Cheio deles, que é outra. Cheio deles, mas ok. Vamos tentar chegar ali ao drone, pelo menos. Eu não consigo. Deixa-me fazer assim. Vamos até lá, calma. Vamos subir para aqui agora. Ok. E vamos tentar chegar lá bem perto. Anda, sai daí, mano. Não tens de atropear. Está aqui a 200 e poucos metros de nós, já. Está ali em baixo. É aquele drone que eu tenho que chegar. Agora a minha pergunta é, será que eu consigo lá chegar com o meu fato? Chegar ao pé dele? Como é que eu consigo destruir? Essa é a minha pergunta. A minha pergunta é, como é que eu consigo destruir? Vamos lá tentar aqui mesmo em cima dele. Para ver. Bora, assim, assim. Bora, bora, bora. Isso. Será que eu sou for direito a ele? Não. Eu devido muito, mas... Eu devido muito, mas... Ahá! Nice! Sou tão ninja, Zez. Bora, extrai isso. Está feito. Agora, em princípio, está feito. Isto é o que controla tudo. Aí está. Já nos piramos. E agora? Ele deve de ir falar com o Alfred, de certeza. Pumba, está feito. Ok. 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 Então vamos a isso. Tem um novo gadget, é isso? Vamos lá tentar perceber. Se tenho um novo gadget ou não. Deixa eu ver. O meu tagging device. Será o hacking device, não? É capaz de ser, é, Zez. Bom, bora. Vamos ver onde é que é o nosso próximo objetivo. É ali à frente. Só que, entretanto, tenho aqui muita coisa para fazer. Ahá! Já percebi. Ah, isto diz-me aqui o tempo, ok. Isto diz-me o tempo. E o radar está bom. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Tem que ser rápido, não é? Tem que ser rápido. Explosive gel. Onde é que ele está? O explosive gel. Aqui está ele. Ok, está feito. Ahá! E agora a gente consegue safar isto, não é? Este já está. E agora basta eu me afastar. Pumba, está feito. Nice. Este está feito. E a outra torre, onde é que está? Vamos nos afastar um bocadinho. Entretanto, tenho 30 segundos apenas. Mas onde é que está o outro? Está ali daquele lado. Onde é que eu vou lá chegar? Bora. É isso. Siga, 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 siga. Isso. Bora, 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 bora até à outra. É que faltam poucos segundos. Onde é que está o outro? Está ali em cima. Bora. Isso. Bora, sobe, 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 sobe. Vai, bora, bora, bora até lá. Rápido, 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 rápido. Olha, mas aqui tem ação, é isso? Tem ação. Não interessa. Onde é que é? É dois malucos. Ah, deixa de tretas, pá. Vamos lá disto. Olha, o gajo é o do estufando. O que é isso? Sério? Sai. Faz lá o truque, mano. Não está a querer fazer o truque. Bora. Calma. Mas é... Espera aí. Mas eu não estou conseguindo eliminar por quê, meu? Vai assim, ok. É assim. É assim. É assim. Calma lá disto. Acaba com ele. Isso, ministro. Calma. Não lembras nada daqui, ninja. Daqui da carioca. Sai daí. Isso. Oh, meu Deus. Estes caras estão sempre lichados para dar a volta, meu. Calma. Calma lá disto. Calma. Calma. Sai daqui. Não levas nada, ninja. Isso é treta, meu. Oh, já fui. A sério. Ok. Eu estava a fazer... Estava a fazer... Círculo e X da Playstation. Tem que ser Círculo e X da própria... Da própria Xbox. Aliás, não é Círculo e X. É B e X. Por isso é que eu não estava a conseguir. E levei ali uma série de itens. Bora lá. Tira outra vez. Um dos radares é fácil de fazer disable. O outro nem tanto. Ok. Este já está supostamente. Só falta aquilo ali. Vamos. Bora, 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 bora. Isso. Sério, Zé. Isso é a única coisa a impedir ele de trazer aquele tanque que ele está à frente. Anda, vem. Sério, mano. Vamos até lá. Bora, 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 bora. Sobe. Fecha. E sobe. Vai. Vai lá mesmo, Rick. Vai lá mesmo. Bora. Bora. Isso. Ui, 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 ui. Calma, calma, calma. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Acaba com ele. Acaba com ele. Oh my God. Estes gatos tão chatos, meu. Calma. Vamos acabar pelo menos com os pequeninos. Defenda, Rick. Defenda, Rick. Vai lá. Vai lá. Acaba com ele. Deixa eu levar mais, Rick. Come on, mano. Mais estes gatos, Rick. Calma, anda, 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 anda. Isso. Anda cá, anda cá, anda cá. Anda. Vamos lá. Toma lá, dizes. Vá lá se costas. Vá lá se costas. Tudo. Bum. Perfeito. Nice. Bem jogado. Foi por pouco. Foi por pouco. Bom, onde é que está o device para a coisa? Isto aqui, cap... Oh my God. Vai-te lixar, man. Vamos tentar desativar aqui a situação e o próprio radar. O radar corre. Conseguimos abrir a porta. Wow. Como é que eu vou fazer isso? O hacking device, Sérgio. O hacking device está aqui, mas eu não consigo aceder assim. Ah, consigo através daqui. Deixa eu ver se consigo. Agora, vamos destruir a outra. Ih, brutal. O jogo está muito, muito porreiro. Bora, destruir esta também. Bem. Perfeito. Tens um bocado de pobreza. Acho que não é preciso também tanta brutidade. Bom, Zés, vamos colocar aqui explosivos, gel explosivo. Aqui está. Está feito. E depois sim, o nosso Batwing já vai conseguir entrar. Nice. Está feito. E agora? Vamos fazer falar com o... Com o Alfred. Tem que cá do long range. Bom, agora temos que eliminar, digamos, o míssel. O tal míssel. Onde é que ele está? Está para aqui. Está ali em baixo. Vamos até lá. Fica aqui bem perto. Acho que isto vai lá ter malta à espera, não? A gente já vê. Para. 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 Bora, 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 bora. Diz-me que consegues ir até lá. Isso. Bem chegado. Bem chegado. Cá estamos. Bora. Ainda bem que isto fica por baixo de nós, não é? Vamos lá tentar perceber. Fica aqui em baixo só que isto está cheio deles. Ah, ah. Isto está cheio deles, é. Está cheio deles e não são poucos. Onde é que eles estão? Não estão aqui. Vamos lá por baixo. Calma. E talvez o Batman. Tenha os olhos abertos enquanto eu tento pegar uma luta. Ai, a Zez. Isto está cheio. Diz-me. O signal está errado. Ele poderia estar em qualquer lugar. Ui, ui, ui. Onde é que estás-te a meter, pá? Vamos lá se calhar eliminar este aqui, não? Para. O que é que dá? Está feito. Ui. Sério? Está a baixo barraca, não é? Está a baixo barraca, não é? Para. Estás-te atarrar, claro. Estás-te atarrar, não é? Estás-te atarrar. Estás-te atarrar, já vês bandeira, estás-te atarrar. Bora, 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 bora. Narra-te outra vez. Iiii, segundo de sítio. Cal. Como é que eles ainda são uma tequinha, não é? Vamos lá ver. É só eliminar aqui uma série, pelo menos, de armas. Onde é que está aquela arma que eu estava a usar? Aqui está ela. Deixa-me ver se eu consigo. Menos um. Menos um. Menos um. Estás-te atarrar, não é? Vamos lá tentar eliminar estes 10 aukas aqui. Light kick. Feito. Este já foi. Calma. Ui, calma. Estão me tendo na pausa, não é? Esta arma não consegue disparar, porque está a manada. Ok. Dá-os. Isso. Está feito. Pira, 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 pira. Pira, pira, pira. Olha lá, aqui. Sério? Tem que ser com mais calma. Tem que ser de maneira diferente. Tem que ser stealth. Tentar perceber onde é que eles estão. E procurar uma zona. Uma zona de conforto melhor e mais bem posicionada. Para eu ter visão sobre todos os adversários. Porque senão assim não dá. Quem posso eliminar um a um? Vou ter que eliminar. Pelo menos usar aquela arma para eliminar 3 homens de espingarda. E depois eliminar os outros. Ok. Deixa-me lá tentar perceber onde é que eu estou. Eu vou ter que ir até ali. Ok. Eles não são assim tantos também. Erra aí. Eles não são assim tantos. Claro que estou a ir direita para vocês. Mas vocês não sabiam. Estamos nós. E aqui estamos nós. Vamos lá tentar perceber. É isso que eu quero. Deixa-me ver que é isso aqui. Vamos começar a eliminar. Este aqui já. Está indo para sair. Menos um. Ok. Este. Não consigo apontar para ele. Mas sou capaz de cair cá embaixo. Para. Está feito. Está feito. Este falhei. Falhei. Ah ok. Já percebi. Ok. Então vamos tentar fazer. Não tem que dar. Calma, calma, calma. Tu não consegue esperar. Esqueci isso. Esqueci. Não tem que dar. Não tem que dar. Isso. Bora. Isso. Bora. Bora. Vai. Está feito. Calma agora. Calma agora. Calma agora. Calma agora. Pô de chão. São quatro gajos. São quatro gajos. Calma, mas não consegue. Vai. É sim. Calma. Vamos lá ver se eu consigo usar a arma outra vez. Não consigo. Já as gastei todas. Vou ter que esperar que carregue. Vai para ali sim. Ok. Silent Take Down. Onde é que ele está? Calma. Ai, Rick. Ai, Rick. Sério? Calma. Calma. Vamos lá. Ok. Está feito. Ok. Este agora há de vir cá, não? Deixa-me ver. Ele vai regressar. Vai voltar. Está aqui. Olha o aqui. Está feito. Menos a um. Nice. Vamos ver onde é que estão os outros. Calma. Ui, não é isso que eu quero fazer, Rick. Calma. Ok. Estão aqui mais dois só. Só mais dois, três. Ok. Calma. 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 Calma, calma, calma que a gente vai lá. Não subiu para ali. Ok. Vamos atrás deles. Bora. Bora. Sobe, Zé. Isso. Temos um. Nice. Vamos ver se há perigo ao pé de nós. Vamos lá. Temos aqui um. Só há dois homens. Há este aqui e há o outro. Calma. Onde é que está o gajo? Está aqui por trás de nós. Está aqui por trás de nós. Tem que dar. Está feito. E agora? E agora? E agora? Olha, olha. Ah, está estragada a arma. Pois, mano. Claro que valeu a pena usar aquilo, não é? E agora? Você não pode escapar de mim. Está feito. Então não sabes. Não tem nada a saber. Fácil. Quando se tem calma a fazer as coisas é fácil. Bom, está tudo feito. É isso? Agora vamos ter que ir direto ao missile. E agora eu pergunto bem onde é que será. E agora queres fazer o quê? Tipo? Controlo o rumo. Estou dando trabalho para vir aqui para não darem nada. Sério? Sério? Estou dando trabalho para vir aqui para não darem nada? Por que é que eu vou lá acima até ao control o rumo? Alguém me consegue explicar? Não. F***! O que acontece? Vai-te lixar, meu. F*** você, Joker. Porra, meu. É que eu vou para esta bosta agora. Os cássicos sabem apanhar cagazes. Porra. Puta de cagazes que eu apanhei com o Joker ali. É que se desce aqui nesta porra também. Onde é este? Deixa eu lá ver aqui. Ah, ali, 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 ali. Deve ser aqui. Vai-te lá. Não, não. Isto desce lá para baixo. Não é nada disto. Agora vou ter que subir outra vez. Bora, 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 bora. Deixa-me ver se já estou no sítio certo. Não estou. Fica cá em cima. Mas eu não consigo dar aqui aquilo porquê. Conseguem-me explicar? Não. Há de haver para aqui. Há aqui umas escadas para subir, mas não é bem para o piso para onde a gente quer. Isto é um piso ainda mais acima. Mas pronto. Se for o acesso, é através deste piso de cima. Deixa-me lá ver. É aqui. Está ali qual. Está ali. Bora. Bora. Vamos abrir e aceder ao painel de controle para destruirmos este missil launcher. Bora. Vou ter que trazer para aqui o carro. Alfred, eu preciso que você baixe as briga. Claro, senhor. Eu vejo que você está fazendo o que está fazendo o sistema de controle de controle de controle de controle. Ai, meu Deus. Vou ter que dar uma grande volta com o carro. Senhor, o Batman está baixando todas as três briga em o isleta Founder. Estou fazendo o carro e está fazendo o motor. Se calhar é melhor acabar com os tanques, não? Target Locked. Que sorte. O que é para ir para onde? Alguém me consegue explicar, não? Que coisa safe. É para ir para ali, mas de fora. Ai, Zez, o mapa não ajuda nada. Podia ajudar um bocadinho, não é? A princípio é através daqui. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Deixa de ser maluco. Deixa de ser maluco. Deixa de ser maluco. E aí, mas é carros aqui. Calma. É aqui, mas tem que fazer aqui alguma coisa, não é? Ah, tem que destruir primeiro os tanques. Ah, e aqueles é aqueles que os tenho destruído pelas costas e indo por cima, não é? Calma. 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 Deixa de ser maluco. Vou até que apanhar os outros tanques todos pelas costas. É o que eu já percebi. Mas entretanto, já tem o carro a arder. Então, por também... Vai ser complicado. Vou ter que eliminar os tanques todos por trás. Vamos ver como é que eu me sinto. Ah, bem, isso é o que eu acho. Então... Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Já vamos com 30 minutos de episódio. Provavelmente eu ainda vou ter que tentar 2 ou 3 ou 4 vezes até isto sair com sucesso. Por isso... Amiguinhos, não se esqueçam de deixar o vosso like, que são maravilhosos. Adicionar os favoritos. E vermos-nos no próximo episódio. No próximo episódio vamos dar continuação a esta ação zorra. Temos 5 tanques para destruir. Com vocês é rico fazer-se. Até à próxima. E fui obrigado.